Ai, ai, ai Cara, que preguiça Bom, ano 2014 Eu era o famosinho da escola Tinha contato com todas as salas, cara Era amigo da molecada toda das escolas vizinhas Por causa de uma treta que tinha acontecido no ano passado Aí todo mundo passou me respeitar, né Mas isso aí tem nada a ver com o vídeo Vamos direto ao assunto Cara, eu era bagunceiro pra caramba Mas eu ia muito bem nas provas Era oito pra cima e só história pra contar Inteligente.png No meio do ano eu praticamente já tinha passado de série Só que eu precisava de dinheiro Mas eu era pobre pra caramba Eu não podia trabalhar porque eu não tinha idade ainda Então eu começo a bolar um plano Pensar numa coisinha aqui, ali E depois que eu comprei um lanche na cantina Eu percebi que eles não vendiam chicletes nem balas lá Então terminaram as aulas lá Eu tava indo embora e pensei em vender chicletes E vi um produto que me deu um lucro muito, mas muito bom Passei o resto do dia, o resto da noite Até de madrugada fazendo as contas Eu percebi que a plutonita seria uma boa opção Aqueles chicletinhos lá que é um olho Uma cabeça de abóbora Aí eu tinha um dinheirinho sobrando aqui E comprei duas caixas pra mim E no primeiro dia, meu amigo, eu vendi as duas caixas Com 40 em cada caixa que eu tinha levado Tinha bastante pessoa querendo comprar Ainda depois que acabou Eu falei, caraca Saí da escola, já passei no mercado E comprei mais 5 pro próximo dia Vendi duas caixas fechadas E mais 3 no varejo E ainda tinha gente querendo, cara Eu falei, eita meu ponto PNG do caramba Aí eu fui pra minha casa e comecei a pensar Que eu poderia viver disso Viver vendendo chiclete, cara A cada caixa eu gastava 3,70 No atacado, é lógico, né? Vendi ela por 16 reais no varejo Vendi a cada chiclete por 40 centavos E tiro 60 reais de lucro por dia E em 5 dias vendendo chiclete na escola Eu consegui 300 reais 1.200 por mês só vendendo plutonita Agora eu vou falar um pouquinho dos problemas que eu tive aqui O movimento na cantina diminuiu Porque os alunos gastavam todo o dinheiro do lanche deles Com os meus chicletes O chefe da cantina ficou pedavia Alertou a direção da escola O dono do colégio passou em cada sala da escola E falou que se descobrisse quem que tava vendendo chicletes Ia tomar uma expulsão do país Mas eu como bom comerciante, é claro Eu não tava nem aí Porque eu só queria era faturar e já era Se tem gente pra comprar Vai ter gente pra vender E o dono da escola vendo que o lucro da cantina Tava descendo mais e mais e mais E triplicou a quantidade de inspetora na escola Aí foi que eu comecei a ter calma Cautela E comecei a pensar mais ainda Comércio não pode parar pra um do Ex Daí outros alunos começaram a pedir pra eu vender mais coisas Vou no mercado lá dar uma olhadinha né Pra clientela não se chatear comigo E começo a vender house, trident e paçoca E umas jujubas E adivinha só Eu lucrei em média 100% por produto Porque eu comprava direto da distribuidora deles lá né E o fluxo começou a aumentar demais cara E muito e muito É como o vô do Peter Parker disse Ele é com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Ó E a essa altura do campeonato meus amigos Eu já não levava mais apostilas pra escola Porque na minha mochila só tava cabendo as minhas mercadorias Eu chegava na escola com aquela bolsa pesada Enorme Parecendo que tinha um elefante lá dentro E as tias começaram a desconfiar de mim né Eu vi elas falando uma com a outra Assim ó Piscando assim E a demanda aumentando e aumentando Eu precisava lucrar mais ainda cara Aí o que que eu fiz Eu comecei a levar duas mochilas pra escola Eu sou meio burro também né Ai ai Daí o dono da escola me para no corredor E pergunta por que que eu tava levando duas mochilas pra escola Aí eu pensei Estrarei meus dedos Respirei bem fundo e falei É pra ajudar um amigo meu que tava com dificuldade E pra isso eu tô precisando levar mais livros E consequentemente duas mochilas O cara né Mais velho que eu né Trouxa Desconfiou e pediu pra eu abrir as mochilas Eu como bom comerciante né Já tenho uma lábia boa Perguntei pra ele Ah mas cadê o mandato? Já que ele não tinha permissão pra abrir nada que era meu Meu amigo ele só dá uma olhada de cara feia pra mim Concordou e falou pra eu tomar mais cuidado Piscou pras tias do corredor Com certeza era pra elas ficarem mais de olho em mim E depois de 10 dias Uma inspetora descobriu que eu vendia os chicletes Eu falei meu Deus do céu Que mulher do caramba cara Mais uma vez respirei fundo de novo E tentei subornar ela E o acordo foi o seguinte Ela não fala nada E eu dou 10 contos pra ela toda quinta A filha do mamãe me recusa Fala que que é mais dinheiro Eu falei Ô mulher desmanamenta do caramba E eu sempre muito calmo falei pra ela Que ia dar 25 contos pra ela Se ela ficasse caladinha E até que enfim ela aceitou Ela me disse que a galera tá quase descobrindo Que eu sou o culpado disso tudo E eu como um ótimo vendedor Bolei um plano Como eu disse no começo Eu era amigo de todo mundo da escola Vou lá Chamo meus parças no canto Falo pra eles trabalharem pra mim Eu daria 20 reais pra cada um por semana Daí eu teria mais bolsas E mais espaço pra vender as minhas mercadorias E todo dia cara A gente se encontrava E eu dividia os dois com cada um deles Então eu contratava um parceiro de cada vez Tá ligado? E eles teriam a responsabilidade de vender Só na sala deles Entendeu? Pra não ter problema pra ninguém aí E nessa altura do campeonato Eu já tava levando 35 caixas de plutonita 20 de house 20 de trident 20 de paçoca E 10 de jujuba Em média 10 caixas por mochila Aí como a galera começou a ficar mais acostumado comigo E blá 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 Começaram a pedir pra eu vender lanche Saio da escola Passo no mercado E vejo se tem como eu vender lanche Dou uma olhada lá E compro fine e lanches naturais Meu amigo Acabei com 70% dos clientes da cantina Eu tava me sentindo o verdadeiro Walter Do Breaking Bad cara De tanto que eu tava lucrando nessa merda Até que eu bolei outro plano Eu fiz um padrão de roupas Pra me saber quem que eram os meus funcionários E disse pra eles passarem a usar uma pulseira no pulso E um boleto adidas Pra mim ficar ligado em quem que é meu funcionário lá né Mas no fundo eles estavam parecendo um loja com aquilo Aí beleza Eu tenho autos 6 funcionários Pago 20 pra cada toda semana Mas eu não tava contente só com aquilo cara Eu quero expandir os meus negócios Vamos lá Lembra quando eu tinha falado no início do vídeo Que eu era amigo de todos os moleques das escolas vizinhas Por causa de uma treta que eu tinha tido Então eu chamei cada um E me encontrei pessoalmente com cada um dos meus parças de confiança E falho da minha estratégia de vendas Eles é claro ficaram interessados nisso E perguntaram se podia começar a vender na escola deles Então eu faço um acordo Eles podem começar a vender Desde que me paguem 50 reais por semana de comissão E todos os parceiros toparam Esses amigos aí eram de 8 escolas diferentes Então meu amigo eu faturo 400 só de comissão por semana 1.600 de comissão por mês 2.100 com comércio na minha escola Começo a lucrar cerca de 3.700 por mês Tenho cerca de 13 funcionários diretamente E 48 indiretamente Que eram os meus funcionários que eu tomava em conta Mas eu continuava sendo chefe de todo mundo naquela merda lá Ao total 55 funcionários meu amigo E eu descontente da vida ainda decidi expandir mais os negócios Esses amigos e funcionários meus aí Começaram a falar com outros amigos deles Pra eles aderirem à mesma ideia E cerca de 10 pessoas tinham topado o acordo Então eu ganharia 35 reais de comissão dessas 10 pessoas toda semana 350 de comissão com isso No total 3.000 por mês de comissão E no total 3.000 por mês de comissão Mais 2.100 na minha escola Começo a ganhar 5.100 reais por mês Fico com cerca de 129 funcionários trabalhando só pra mim Mas você tá forte ou não tá, cara? Fala aí pra mim, mas você tá forte ou não tá? Cara, várias novinhas do meu lado, velho Mas infelizmente todas elas interessadas só na minha grana, né? E até que eu viro o verdadeiro Silvio Santos da escola Ganho cerca de 25.000 reais nessa brincadeira Consegui falir 9 cantinas e sou praticamente o chefe dessa merda toda Bom, galera, é claro que isso não aconteceu comigo, né? Eu li esse negócio aqui num grupo chamado GTS 1010 Onde tem umas histórias muito loucas aqui, muito da hora E eu resolvi trazer pro meu canal, né? Porque vai que cola, né? O vídeo vai ficando pra eu aqui Eu espero que você tenha gostado Se tiver gostado, por favor, inscreva-se no meu canal primário e secundário Ative o sininho nos dois pra não perder nenhum vídeo Se não tiver gostado, deixa a sua opinião aqui nos comentários também Você estará me ajudando bastante, falou? Deixa o like pra fortalecer a gente Me siga lá nas redes sociais Instagram, Twitter e Facebook Muito obrigado, até a próxima Fique com Deus e... Falou! Isso é tudo, pessoal